Música Nós pedimos para que tome os seus lugares TV Câmara, ok Música Bruno Bruno, se encontra? Bruno, um PR Está conosco aí? Está faltando o Bruno, mas não tem problema Senhoras e senhores, boa tarde Nós fizemos todos bem-vindos à nossa sessão de posse dos vereadores Mirim de Santa Maria Quero agradecer a presença dos nossos colegas vereadores nosso vice-presidente vereador João Chaves posso levantar a mão até para que as pessoas possam conhecer nosso vice-presidente da bancada do PSTB vereadora dele nossa vereadora da bancada do PTB vereadora Marta que é a nossa presidente da comissão de educação da nossa casa vereador Isaías Romero do Amaral se faz presente nessa tarde Está lá o Romerinho, está lá em cima Nós queremos agradecer a presença de todos e vamos convidar para compor a nossa mesa a doutora Sandra que é a nossa secretária ouvidora dessa sessão preparatória da sessão de posse dos nossos vereadores Mirim já está na mesa a nossa secretária de educação secretária Silvana Guerin Nós queremos convidar para compor a nossa mesa os dois idealizadores desse projeto nossos ex-vereador e sempre vereador doutora Cirlei Dallalana que se encontra essa tarde que possa nosso nosso ex-vereador Oswaldo Severo e também o nosso ex-vereador ele Obrigado. Bombeiros, bombeiro, que faz um trabalho muito importante com o bombeiro Mirim, é voluntário, trabalha há muitos anos com a formação de bombeiros Mirim, um projeto social muito importante, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros de Santa Maria e também na pessoa do Gilson. Bombeiros, nós queremos dizer que, nesta tarde, a Câmara de Vereadores, através de seus 21 vereadores que aprovaram essa lei, que teve início nos mandatos do vereador Asilei e do vereador Oswaldo Severo, nós reformulamos elas de acordo com a legislação vigente. Bombeiros, estamos tendo a primeira edição readequada dessa lei a partir desse ano. No ano que vem, eu e a doutora Sandra não estaremos aqui porque nós não somos candidatos à reeleição. E, com certeza, pela experiência que vamos ter nesta tarde, os nossos colegas que obterem a reeleição e os novos, irão dar sequência nesse projeto de cidadania, que é trabalhar com a cidadania, principalmente com as nossas crianças que têm muito a contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. E nós estamos muito surpreso, nossa secretária, a doutora Sandra, revisando os materiais, vai sair muita coisa boa nesta tarde. Muitas ideias, muitas reivindicações, que é o anseio da comunidade onde essas crianças moram e estudam. E são nossos futuros, que nós, ainda adultos, também sonhamos com uma cidade melhor. E vocês, que são o nosso futuro, nós vamos nos espelhar em vocês para que essa cidade possa acontecer, que a gente possa, de fato e de direito, ter uma cidade cada vez melhor, que é a cidade que nós amamos. É a cidade que Deus escolheu para nós nascermos, ou se criarmos aqui, ou vivermos aqui, pela nossa profissão, pelo nosso trabalho, para os nossos familiares. Santa Maria é uma cidade maior do que qualquer partido político. E aqui é uma casa política. E nós estamos aproveitando para fazer a boa política, que é fazer cidadania. E nada mais justo do que fazer cidadania nas escolas, com a educação. E nós agradecemos muito a secretária de Educação, a secretária Silvana, por nos proporcionar esse momento junto. Que sem a ajuda da secretaria de Educação seria quase que impossível nós realizarmos. E a secretária também agradece muito as direções das escolas que aderiram, por livre e espontânea vontade. Que aderiram a esse projeto do Poder Legislativo, que é o vereador Mirim. Nosso vereador, vereador Maneco, do Partido do Democrata, professor da Universidade Federal de Santa Maria e vereador. Que também nos acompanha nessa sessão. Nós, de imediato, queremos também agradecer a nossa RP, Alexandra, que tanto trabalhou para que essa edição pudesse se realizar. Nossos servidores da TV Câmara, da nossa assessoria de prensa. Toda a estrutura da casa e os nossos 21 vereadores que aprovaram esse projeto de lei. Foi unânimo. Todos os vereadores aprovaram. E os que estão aqui à tarde terão uma esperança tão agradável quanto a nossa. E os que não estão, estão com algum compromisso. Vocês poderão não enxergar todos os vereadores. Nós temos vereadores representando essa casa nessa tarde. Nós temos a Comissão de Saúde que está atuando nesse momento. Nós temos dois colegas na Assembleia Legislativa e no Governo do Estado reivindicando melhoria para a nossa cidade. Outros colegas nossos não estão aqui porque estão no exercício do seu mandato em alguma das comunidades de Santa Maria. E é bom até para que as pessoas saibam por que eles não estão aqui. Mas temos um número importante de parlamentares nessa tarde que dedicaram essa tarde para acompanhar as nossas crianças. Nós somos muito agradecidos. Vereadora Marta, vereador Romero, vereador Maneco, vereadora Sando, nosso vice-presidente, vereadora Adele, vereador, nosso vice-presidente, é um que traz muitas crianças para visitar o Parlamento. Ele, toda semana, ele traz uma ou duas crianças para conhecer as temáticas. E nós queremos fazer essa relação, secretário, cada vez mais com as escolas. Agradecemos a assessoria de todos os vereadores que aqui estão. E vamos dar início à nossa sessão. Vou passar a palavra para a nossa... Nós vamos declarar aberta a sessão preparatória da Câmara Mirim de Santa Maria. E a doutora Sandra irá fazer a leitura dos nomes dos vereadores eleitos na sua comunidade, na sua comunidade escolar, que aqui vão representar nessa tarde. Na medida que a nossa secretária for chamar o nome, levanta. E traz o documento de posse até a nossa mesa. Então, passaremos à chamada nominal dos vereadores mirins eleitos nas suas comunidades escolares. À medida que forem sendo chamados, por gentileza, tragam até o senhor presidente o diploma que já está nas suas mãos para que seja analisada e homologada a sua candidatura. Então, Alessandra Deming Gassen, da Escola Municipal Dom Antônio Reis. Bruno dos Santos Zumpierre. Diego dos Santos Machado, da Escola Ione Medianeira Parcianela. Maxwell Simões Ribeiro, da Escola Municipal João da Maia Braga. Lucas da Lago Teixeira, também da Escola Municipal João da Maia Braga. Erick Dutra Ferreira, da Escola Santa Flora. Raulani Pereira da Silva, da Escola Santa Flora. Vitória dos Santos da Corne, da Escola Santa Flora. Felipe Friderich Jacobi, da Escola Municipal Sérgio Lopes. Gabriel Pinheiro, também da Escola Sérgio Lopes. Rafael Copetti, da Escola Sérgio Lopes. Samanta da Rosa Matias, da Escola Sérgio Lopes. Samuel Silva Silva da Silva, da Escola Municipal Sérgio Lopes. Tamires Libraga, da Escola Sérgio Lopes. Juliane, não, Juliano Matheus da Silva Gomes, da Escola Municipal Fontoura Ilha. Josiel Ferreira Dutra, da Escola Municipal Bernardino Fernandes. Celma Esther Dias Berger, da Escola Municipal Bernardino Fernandes. Maurício Silveira Alves, da Escola Maria de Lourdes Bandeira Medina. Sara da Costa Leal, também da Escola Maria de Lourdes Bandeira Medina. Rodrigo da Silva Pessoa, é da Escola Municipal José Paim de Oliveira. Murilo dos Santos do Amaral, da Escola Municipal São Carlos. Senhor presidente, nós revisamos a documentação e verificamos que todos estão aptos. Então, o senhor está com a palavra. Revisada a documentação, verificamos que todos estão aptos e, por isso, nós solicitamos que todos fiquem em pé para que possam prestação de compromisso legal do vereador Mirim. E o vereador Josiel Dutra, para dirigir a tribuna para de pé proferir o seguinte compromisso. Josiel, gostaria que você repetisse o que eu vou dizendo, está bem? E todos os outros colegas, deverão estar com o braço estendido e, ao final, apenas vão dizer o que eu falar. Prometo Prometo Desempenhar fielmente Desempenhar fielmente O meu mandato O meu mandato Buscando Buscando promover Buscando promover O bem geral O bem geral Do município de Santa Maria Do município de Santa Maria Dentro das normas Dentro das normas Regimentais Regimentais Todos Nós também o prometemos Nós também o prometemos Podem sentar Também Reconhecer a presença do vereador Jorjão Vereador Jorge Trindade E vereador César Guém Líder do governo Vereador, o senhor pode levantar para todos reconhecerem Vereador César Guém É nosso líder do governo Ele representa direto O prefeito municipal aqui conosco Ele é o líder do governo aqui Conosco No nosso plenário Nós declaramos Impulsado Nossos vereadores Que prestaram o compromisso E antes de nós suspender a sessão Para a eleição Da mesa diretora Dos vereadores Mirim Nós precisamos registrar Que Nunca mais Nós seremos o mesmo Depois dessa sessão Primeiro porque O que nós vamos aprender aqui Hoje Nós vereadores mais adultos Nós com certeza Iremos levar para o resto De nossas vidas E vocês Quanto crianças Exercendo a cidadania Nunca mais Esquecerão Dessa tarde Que vai marcar Na vida de todos nós Principalmente Vocês crianças E nós agradecemos muito Oswaldo Severo E Silei da Lalana Por vocês serem Os pioneiros Nesse projeto Que algumas edições Vocês realizaram Foi muito boa E nós estamos retomando Essa edição E agradecer muito Eu estou Realizado Por poder exercer A cidadania Quanto presidente da casa E com o apoio Dos meus 20 vereadores E dizer que Nós somos Muito agradecidos A vocês Estarem nos proporcionando Essa tarde De aprendizagem De convivência Social E de cidadania Obrigado a todas As crianças Que tiveram a coragem De colocar seus nomezinhos Lá na escola Para vir aqui hoje Muita gente critica Às vezes As casas legislativas Mas não tem a coragem De ajudar a melhorar Muitas pessoas Não sabem Como funciona O poder legislativo E acabam criticando Então Estão de parabéns Por exercer Algo mais sagrado Nas nossas vidas Que é a cidadania Então parabéns A todos vocês E agora Segue o rito Da nossa sessão Senhor presidente Nós precisamos Passar para A eleição Da mesa diretora Então eu solicito Que o senhor Interrompa Os trabalhos Para que possamos Fazer uma reunião Com os vereadores Para decidirmos Sobre isso Então nós vamos Seguir o rito Normal daqui Da casa Nós vamos suspender A sessão Por alguns minutos E convidá-los Para vocês virem Até próximo Da mesa Para nós Fazer Uma reunião Com vocês É assim que funciona Aqui na casa Quando suspende A sessão Vocês todos Estão convidados Para chegar até a mesa Está suspensa a sessão A sessão O secretário O secretário O secretário O secretário O secretário O secretário Nós podemos ter Uma chave E as pessoas O secretário Quepak Kontay O secretário Obrigado. 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 Reabrimos a sessão. A nossa secretária, a doutora Sandra, irá fazer a chamada nominal. A chapa 1, a doutora Sandra vai ler o nome dos componentes, e a chapa 2. Temos duas chapas escritas. Chapa 1. Chapa 1, presidente Samuel, vice-presidente Tamires, primeiro secretário Felipe e segundo secretário Samanta. Chapa 2, presidente Josiel, vice-presidente Rafael, primeiro secretário Selma e segundo secretário Gabriel. Então, chapa 1 é o Samuel presidente, chapa 2 é o Josiel presidente. Está bem? Então, passaremos a chamada nominal. Para ir ao som até aquele microfone lá. Ajuda ele ali para nós, por favor, baixe o microfone, André, por favor. Então, a Alessandra Gassen, a primeira a votar. Vai dizer, chapa 1 ou chapa 2? Chapa 1. Diego Machado. Chapa 1. Maxuel Ribeiro. Chapa 2. Lucas Teixeira. Chapa 2. Eric Dutra Ferreira. Chapa 1. Chapa 1. Rauane Pereira da Silva. Chapa 2. Vitória. Chapa 2. Chapa 2. Chapa 1. Gabriel. Chapa 2. Chapa 2. Chapa 2. Samanta. Chapão. Samuel. Chapão. Tamires. Chapão. O Juliano. Chapa 2. O Josiel. Chapa 2. A Selma. Chapa 2. Maurício. Chapão. A Sara. Chapão. Rodrigo. Chapa 2. O Murilo. O Murilo. Chapão. Nós temos que o impasse. Com a falta do colega Bruno, deu empate. Deu empate. Nós vamos interromper a sessão, chamar todos aqui para entrar. Nós precisamos resolver esse impasse. Está suspensa a sessão. Obrigado. 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 De acordo com o regimento, o critério de desempate da pela idade, o mais velho é o Samuel com 13 anos e o José com 12. De acordo com o acordo entre eles, ficou decidido, então, o presidente Samuel, vice-presidente Josuel, que é da outra chapa, primeira secretária, a secretária Cel e a segunda secretária Samanta. Então, nós declaramos empossada a presidência da Câmara Mirim e vamos desfazer a nossa mesa dos vereadores adultos e da secretária para chamar, então, os nossos presidentes, vice-presidentes e secretários para compor a nossa mesa. Mas, a partir de agora, o trabalho será com os senhores e a senhora, senhoritas, certo? E os nossos convidados da mesa desta sessão preparatória estão convidados a dirigirem-se a uma das mesas, a um dos lugares que serão desocupados pelos futuros presidentes da mesa, da mesa diretora dos trabalhos. Secretária, antes de encerrar, nós vamos dar de presente um exemplar dos nossos livros, da Lei do Livro, aos nossos ex-vereadores e sempre vereadores, um presente aqui na Câmara de Vereadores, que é da Lei do Livro. Vereador, uma salva de palmas para a vereadora Celê e para o nosso vereador, Oswaldo Severo, que também é uma salva de palmas. E uma salva de palmas para a nossa nova presidência da Câmara de Vereadores, Câmara de Vereadores Mirim. Agora, nosso presidente assume os trabalhos. Chamamos, então, o vereador Mirim Samuel. Presidente, para assumir o seu lugar. O vereador Mirim Josiel, para também assumir o seu lugar. A secretária Selma e a secretária Samanta. Obrigada. Invocado a Deus, declaro aberta a primeira sessão legislativa ordinária da Câmara Mirim de Santa Maria. Invocado a Deus, declaro aberta a primeira sessão legislativa ordinária da Câmara Mirim de Santa Maria. Em plenário, Eric em plenário, Felipe em plenário, Gabriel em plenário, Juliano em plenário, Josiel em plenário, Lucas em plenário, Maxwell em plenário, Maurício em plenário, Murilo em plenário, Rafael em plenário, Raulani em plenário, Rodrigo em plenário, Samanta em plenário, Samuel em plenário, Selma em plenário, Selma em plenário, Taliane em plenário, Sara em plenário, Tamires em plenário, Vitória em plenário. Havendo quórum, iniciaremos a tribuna livre com a presença de Isis Moraes Zanardi. A tribuna livre é um espaço onde a comunidade se manifesta. Nesta sessão da Câmara de Vereadores Mirim, esta figura, este espaço, não poderia deixar de existir. Por isso, a nossa oradora Isis Moraes Zanardi, com a palavra. Primeiramente, boa tarde. Nós estamos aqui reunidos hoje com a primeira Câmara de Vereadores Mirim, com a ideia de representar, primeiramente, a ideia do que é democracia, em segundo momento, compreender o que é o exercício da própria cidadania e compreender, diante de tudo isso, qual a finalidade dos próprios vereadores que representam a nossa Santa Maria. Bom, toda vez que nós falamos em política, nós tendenciamos a não compreender direito o que é política. Nós acabamos por confundir política, muitas vezes, com politicagem, política com exercícios aleatórios de poderes, e, na verdade, não é. A política em si, ela tem como exercício nos representar, tentar compreender o que é melhor para todos, enquanto exercício da nossa democracia, que entenda-se o que como democracia. Nós temos mania de falar bonito o que é democracia, mas nós não compreendemos o que é democracia. Rapidamente, o que seria democracia? Seria toda a nossa voz reunida nos nossos representantes, que vem com o intuito de quê? Trazer para nós tudo aquilo que é necessário em questão de saúde, questão de educação, que é o que nós estamos fazendo aqui, que não vem somente com o intuito de beneficiar a própria Santa Maria, mas, enquanto nós, como pessoas, a questão da educação. E também, além de tudo isso, saúde, educação, a própria cidadania, que é o que vocês estão exercendo aqui. Participando propriamente e tendo o direito de falar as necessidades de cada um de vocês, compreender cada pontinho de cada parte de Santa Maria que precisa da nossa ajuda, precisa da ajuda dos próprios vereadores, precisa de uma representação. Diante disso, a nossa própria Câmara dos Vereadores, ela vem com o intuito, junto com até o Centro Universitário Franciscano, nós realizamos uma pesquisa para tentar entender o que é o papel de cada representante. Diante dessa pesquisa, nós percebemos que a maioria não entende o que cada um faz. A gente chegou e perguntou, no próprio ensino médio, o que é um exercício do vereador? Qual é a função desse vereador? Hoje, com certeza, você sabe qual é o exercício desse vereador, não é? É, não é? Não? Esperamos que seja, não é? Qual é a ideia, então, do exercício? Qual é a finalidade desse vereador? A finalidade desse vereador é ele legislar coisas, ou melhor, criar leis em benefício de Santa Maria. Por isso que nós escolhemos 21 vereadores, com a ideia que cada um beneficie a gente em prol disso. Bom, em função de a gente saber o que cada um faz, agora você sabendo o que realmente o vereador faz, a ideia é o quê? Que vocês saibam o que cada um vai fazendo em prol para Santa Maria, saber, diante disso, qual o significado da política, entender o porquê da democracia, e entenda-se democracia o que cada um de nós está fazendo aqui hoje. Entendam que democracia é a gente parar, refletir, compreender que, toda vez que nós discutimos o que é de melhor para nós, não pode ser de modo individual. A gente pode partir, sim, de um anseio individual, de uma vontade individual, mas que essa vontade individual seja a vontade de cada um. Todos vocês pretendem que tenha uma melhor educação, que nossas escolas tenham um ambiente adequado, que nossos professores sejam melhores remunerados, que vocês tenham condições de não somente estar aqui hoje, mas que vocês possam ter uma formação continuada, possam estar fazendo o quê? Possam estar dentro de uma faculdade, futuramente estar aqui representando cada um de nós. Isso tudo é democracia, e isso tudo é o exercício da própria política. E hoje, querendo ou não, eu peguei de modo particular falar da própria questão do vereador Mirim, porque Santa Maria está abrindo um espaço que é em poucos lugares que tem. É mostrar que nós temos, sim, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, enfim, mas que estão pensando e compreendendo o que é Santa Maria, compreendendo o que nós precisamos. E hoje, além de tudo, cada um de vocês já está de parabéns por aceitar um desafio. Olhar para a comunidade que vocês convivem, vir aqui desafiar, porque às vezes a gente fica com o coraçãozinho na mão, aquela coisa, dá um nervosismo, não sei vocês, eu fico nervosa. E o que acontece? Esse nervosismo que dá na gente é natural, porque é um desafio, é uma coisa nova que está lidando, e em função de tudo isso, vocês estão de parabéns por estarem aqui representando, mais uma vez, a escola, a comunidade e tudo. E pensem em dar uma continuidade em função de quê? Em função de quando nós estamos falando do exercício da cidadania, nós estamos falando do quê? Vocês hoje vão ter uma finalidade aqui, vão apresentar propostas, vão estar aí já em frente à própria comunidade, tem pessoas que estão assistindo vocês, e o que é mais importante? Discutam política. Não achem que discutir política é discutir partido, é discutir entre outras coisas, mas discutam política. E o que é política? É discutir a democracia, é discutir a cidadania, é discutir a vontade de cada um de vocês, é discutir a capacidade que a gente tem de progredir. Não é à toa que nós escolhemos a democracia, ou seja, que é o exercício de cada um que está sentado aí em prol da comunidade. Vocês estão compreendendo o tão quanto é importante isso que vocês estão fazendo hoje? É um único passo, mas é um passo inicial que vocês estão dando para um futuro muito melhor. Porque a gente está largando na mão de vocês uma responsabilidade que parece, assim, longe, mas é extremamente grande. Porque é vocês que vão estar futuramente escolhendo, vão estar nos representando, e a gente acredita que vocês estão pensando o que é melhor. Vocês estão vivendo aquilo. Vocês precisam compreender sempre o que é melhor. E, diante de tudo isso, entendam, ou melhor, vivam hoje esse momento, vivam hoje essa oportunidade, pensando no dia de amanhã. E aproveitem, no sentido mais puro do que é o exercício da política mesmo, é vocês levarem adiante, nunca perderem a vontade da discussão com uma fundamentação e sempre buscarem o melhor para todos. Eu deixo essa minha palavra mesmo como motivação para cada um de vocês, que não seja somente um dia, que não seja somente um mês, que não seja somente este ano, mas que vocês permaneçam exercendo a própria política, a própria democracia, e o que está sendo incentivado pela Câmara dos Vereadores, que é a ideia da própria cidadania. Muito obrigada. Agradecemos a presença de Isis Moraes Zanardi. Iniciamos agora a ordem do dia, quando os vereadores de Mirim terão três minutos para discutir os projetos de lei, requerimentos e moções que pretendem apresentar. Alessandra terá alguns requerimentos para nos apresentar. Tempo regimental de três minutos. Boa tarde ao presidente da casa e a todos aqui presentes. Meu primeiro requerimento é sobre o asfaltamento da rua Isidoro Grassi, do bairro Medianeira, desta cidade. Eu moro nesta rua já tem alguns anos e esta rua é de paralelepípedos. Em algumas partes desta rua apresenta buracos e pedras soltas. Essas pedras, por serem muito grandes, apresentam um grande risco à população. Eu também quero requerer a segurança, pois à noite acontece que grandes grupos de pessoas saem e, além de perturbarem o sono dos moradores, eles picham os muros, tanto de casas como do colégio ali presente. A questão da iluminação também tem muito a ver, porque a iluminação também é um fator de segurança para as pessoas. E eu gostaria de pedir que eles colocassem, trocassem as lâmpadas que estão queimadas por lâmpadas em condições de uso. Também terá inserção nos anais e artigo para nos apresentar. Quero reivindicar também no requerimento que ao lado de minha escola há um posto de saúde que ele atende num horário muito curto, sendo que pela tarde não. Então, muitas pessoas que não podem vir pela manhã no posto, à tarde também não têm um atendimento. Conforme determinado o regimento interno desta casa legislativa, eu peço a solicitação da aprovação da Câmara Municipal de Vereadores de moção de congratulação ao senhor professor Aurí Antônio Sudati. Ele faz parte da Academia de Letras de Santa Maria e é membro da Casa do Poeta de Santa Maria. Ele tem um trabalho voluntário com escolas municipais e estaduais de Santa Maria, dando sempre em fase a leitura e a escrita. É muito solicitado para várias atividades culturais ligadas em entidades na qual faz parte. É padrinho da minha escola, Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Antônio Reis e participa ativamente da Semana Literária que acontece anualmente na referida escola. Através do trabalho realizado na escola, ele editou livros de literatura com o quinto ano, que foi o livro No Reino das Crianças Felizes. Foi um projeto onde ele fez o livro juntamente com os alunos. E também um outro livro com os alunos do quinto ao nono ano, que foi o livro Sempre a Tempo de Poesia. Conforme determina o regimento interno desta Casa Legislativa, eu peço também a solicitação do pedido de providências pelo Poder Executivo para a minha escola. Nós temos uma rede elétrica do prédio que é bastante antiga e apresenta problemas, sendo que grande parte dos materiais eletrônicos não podem ser utilizados comoditantemente, pois há perigo de curto-circuito e quedas de chave quando há funcionamento dos materiais elétricos. O pátio da escola necessita com urgência de reparos como o calçamento, drenagem, confecção de cobertura que ofereça segurança e proteção aos alunos nos dias de chuva e calor intenso. O pátio é pequeno e não demanda um gasto muito grande para o poder público. O que falta é interesse em arrumá-lo. O único lugar que podemos fazer aulas de educação física e desenvolvermos atividades culturais dentro das escolas encontra-se completamente danificado. No pátio da escola tem árvores nativas que necessitam de corte e poda que já foram solicitados várias vezes aos órgãos públicos competentes e que até mesmo não foram apresentadas solicitações ao problema. Com frequência acontecem quedas de galhos das árvores que contando com a sorte ainda não aconteceram acidentes com os alunos. Tais árvores também atraem vários tipos de insetos como maranduvás, abelhas e camotins que podem tornar-se perigosos quando estão em contato com as crianças no pátio. o presente projeto de lei visa incluir no caderno no calendário oficial do município de Santa Maria a semana literária abordando palavras. A semana literária abordando palavras é realizada anualmente na segunda semana do mês de agosto e tem como objetivo realizar uma mostra de trabalho produzidos pelos professores e alunos ao decorrer do ano. São envolvidos escritores de Santa Maria que participam ativamente das atividades planejadas e que interagem com alunos e professores numa troca de saber e conhecimentos que resulta em grandes oportunidades de crescimento para todos os envolvidos na ação. A organização e coordenação do evento fica a cargo da coordenadora da semana literária na escola professora Clécy Terezinha de Cristo coordenação pedagógica Dulce Helena Pozzobon e Isabel Cristina Oliveira e equipe diretiva composta pela professora Silvia Cruz que é a nossa diretora que está aqui presente professora Loiva Marques que é a nossa vice-diretora que também está aqui presente e a professora Ida orientadora educacional por estas razões expostas conto com o apoio de meus pares desta casa para aprovação deste projeto. Em votação todos os requerimentos de projetos de lei que estiver de acordo permanece como está e quem discordar manifeste se levantando a mão. Aprovado por unanimidade. O vereador Diego também terá um requerimento para nos apresentar. boa tarde boa tarde a todos ilustríssimo vereador Mirim Samuel Silva presidente da mesa diretora e demais autoridades que compõem a mesa meus colegas vereadores Mirim muita boa tarde sinto-se honrados por estarem presentes nessa sessão especial de posse dos vereadores Mirins na chamada caso do povo recebem também os meus cumprimentos os vereadores vereadores Mirim os vereadores eleitos pelo povo santamariense presente na plateia que vieram nos prestigiar nesse dia especial para nossas vidas. eu Diego de Santos Machado moro no bairro Tomazete zona sul da cidade estudo na escola Ione Medianeira Parcenelo estou cursando o oitavo ano a comunidade do bairro Tomazete cresceu muito nos últimos anos principalmente em função da instalação da sede campestre do clube do clube recreativo do clube condomínios de luxo foram construídos em seu entorno e outros estão em andamentos além das empresas que se instalam no bairro num bairro com características de zona rural não houve a preocupação com a infraestrutura como por exemplo a canalização dos córregos e sangas característica de zona rural esta falta de plagenamento e de fiscalização por parte do poder executivo criou um problema gravíssimo para os moradores mais antigos que residem em zonas mais baixas do bairro não é necessário chuvas torrenciais para o ocorrer ocorreram alagamentos e muitos moradores tem que ser alojados em casas de parentes e amigos porque suas casas estão quase submersas e perdem os seus poucos pertences várias vezes estes alagamentos foram mostrados nos meios de comunicação a água também invade o pátio e sala de aula do primeiro ano e também banheiros inaugurados no ano de 2012 pelo prefeito Sérgio Achim venho a esta tribuna solicitar o seguinte uma drenagem no pátio e conserto do telhado da sala do primeiro ano na enchente do ano passado foi tão grave que a defesa civil foi comunicado por orientação da sociedade da SMED solicitado providências estão a secretaria do município da educação exigiu da direção da escola um relatório com fotos e atas de toda comunidade atingida pela enchente foi elaborado um levantamento que durou dois dias das perdas materiais ocorridos pelos alagamentos naquele dia a diretora da escola por telefone solicitou a presença da secretaria do município da educação da defesa civil porém não recebeu retorno nenhuma visita da SMED para prestar solidariedade para direção professores e alunos que ao verem a escola arrasada pela água seus livros jogos cartazes e materiais distribuídos ficaram ficaram arrasados ficaram arrasados nos sentimos muito sós mas aos poucos fomos nos organizando nos pequenos reparos repondo os materiais escolares distribuindo os calçados do pátio etc como nos passados todo esse empenho na direção da escola sempre que chove alaga as casas próximas aos escorres impedindo que os alunos cheguem até a escola a comunidade se organizou coletando assinaturas e depoimentos e fotos solicitou audiência com o secretário de infraestrutura do município que prometeu uma solução para o problema mas não retornou por duas vezes a comunidade se retornou e expôs o problema para o vereador Marcelo Bisoni que prometeu intervir na solução o problema e até estão nada feito muitos outros problemas assuram a nossa comunidade como a violência as ruas quase intransvisíveis tráfico de drogas mas hoje eu estou aqui como vereador para pedir conclua senhor vereador para pedir os reparos na escola em alimento de alimento de alimento temos a sala no primeiro ano que o teto ameaça cair em qualquer momento pois chove tanto na sala de aula que no dia de chuva os alunos tem aula no refeitório da escola outro problema de destacar a área coberta do pátio que supõe-se foi construído improvisadamente e também este está prestes a cair por isso senhores vereadores mirins volto a minha fala em dois pontos fundamentais alagamentos na comunidade do bairro tomazete eu abandono da escola Ione Medianeira Parchanelo que ameaça interidade física dos alunos pode ocorrer uma tragédia a qualquer momento quero homenagear neste dia 11 de maio os aniversários a nossa escola Ione Medianeira Parchanelo completa 35 anos dar um parabéns ao Dom Hélio Adelar Robert arcebispo da região pelos 71 anos obrigado muito obrigado em votação quem estiver de acordo permaneça como está e quem discordar manifeste se levantando a mão aprovado por unanimidade vereadora Erick também terá um requerimento para nos apresentar no tempo de 3 minutos Boa tarde Sr. Presidente Boa tarde Bom, meu nome é Erick e tenho pedido de providência para o Distrito de Santa Flora Os moradores do Distrito de Santa Flora merecem atenção especial devido ao precário estado de conservação das estradas do Distrito em plena época de colheita e escoamento da produção e ser o maior produtor agrícola do município especialmente de soja e arroz destacando o transporte de arroz beneficiado na indústria dos alimentos que fornece os produtos para vários estados para exportação também temos duas importantes empresas Imexul e Fernandes que recebem a produção de soja e após a sua secagem encaminhada ao porto de Rio Grande para exportação além da agricultura e a indústria citadas anteriormente resalta a importante produção de pecuária que requer boas estradas para o transporte dos animais e assim com a grande dificuldade enfrentada pelos transportes escolar dos alunos de várias localidades do distrito que em dias de chuva os alunos acabam perdendo aulas pois alguns trechos ficam intransitáveis muito obrigada em votação quem estiver de acordo permaneça como está e quem discordar manifeste se levantando a mão aprovado por unanimidade vereador Felipe também terá um requerimento para nos apresentar com a palavra por três minutos primeira primeira boa tarde a todos os presentes no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria e para quem nos assiste ao vivo pela TV Câmara gostaria de deixar todos aqui presentes a par da nossa citação na escola Sérgio Lopes todo ano durante o verão os alunos da escola sofrem com altas temperaturas em sala de aula assim como no inverno reclamam bastante das baixas temperaturas por esses e outros motivos eu vereador de Santa Maria peço a aprovação do plenário para instalação de ar-condicionado em salas de aula visto eu esta seria uma medida que traria melhores condições de um aprendizado mais efetivo pois os alunos se sentindo confortáveis no ambiente escolar tem mais condições de aprendizagem sabendo-se que em várias escolas da nossa rede municipal tal recurso já é disponibilizado penso que os alunos da escola tem o direito de usufruir dos mesmos benefícios que os alunos da mesma rede certos do empenho e compreensão dos senhores e senhoras dessa honrada casa me despeço muito obrigado em votação quem estiver de acordo permaneça como está e quem discordar manifeste-se levantando a mão aprovado com unanimidade vereador Gabriel também terá o requerimento para nos apresentar no tempo de três minutos senhor presidente e caros colegas saldo essa tribuna presidente da câmara e aos colegas um dos grandes problemas que o bairro renascença possui é a ponte sobre o arroio cadena ela possui problemas que podem causar acidentes como buracos falta de corrimão cabeceiras demoronando entre outros a ponte pode cair a qualquer momento principalmente aumentando o cisco durante o inverno em função das intensas chuvas solicito que a prefeitura de santa maria conserte a ponte sobre o arroio cadena no bairro renascença obrigado Gabriel em votação quem estiver de acordo permaneça como está e quem discordar o manifesto se levanta da mão aprovado com unanimidade vereador Juliano irá nos apresentar o seu requerimento no tempo de três minutos boa tarde a todos eu agradeço por essa oportunidade de estar representando a escola Fontoura Ilha na Câmara de Vereadores e obrigado vereador José Aldutra para nos apresentar o seu requerimento no tempo de três minutos boa tarde senhor presidente caros colegas estou nessa tribuna solicitar algumas providências que lá no Passo da Capivara tem muitos problemas como nas estradas pontes então é importante para todos o projeto de lá tem várias vias iluminação a iluminação lá no Passo da Capivara muitas vezes está torcido aquele ferro onde fica a lâmpada ou a lâmpada está quebrada ou algumas estão queimadas e tem a outra coisa que lá é muito importante para o colégio para o aprendizado das crianças para todo mundo que está lá é uma ponte que necessita de arrumar que é muito baixo lá naquela região tem um corredor da água que quando enche é uma subida então fica mais ou menos uma depressão daí a água desce enche e transborda a ponte fazendo trancar aquela região muitas vezes caminhões muitas vezes tratores até tratores então a comis escolar vai lá nos buscar e atrapalha todo mundo não assim o colégio trabalho das pessoas mas todo mundo o outro caso é numa via perto do frigorífico Silva não sei se muitos conhecem que lá tem uma via mal sinalizada que muitas vezes tem muito fluxo de caminhões passa caminhões toda hora lá e no caso quando passa a sinalização pode bater pode causar acidentes então essa foi a minha palavra passo a palavra para o senhor presidente muito obrigada em votação quem estiver de acordo permaneça como está e quem discordar manifesta se levantando a mão aprovado com unanimidade vereador que irá representar o vereador Lucas no tempo de 3 minutos apresentará a moção primeiramente boa tarde presidente caros colegas eu venho aqui eu venho ao nome do meu colega Lucas da Lago a essa tribuna para solicitar a aprovação da Câmara Municipal de Vereadores Milins de moção de congratulação a senhora diretora que não está presente essa hora mas a vice-diretora que está presente da escola João da Maia Braga pelo carinho e dedicação como atua na comunidade ajudando o ato sem distinção em votação quem estiver de acordo permaneça como está e quem discordar manifesta se levantando a mão mais uma vez aprovado com unanimidade vereador Maurício para apresentar o seu requerimento no tempo de 3 minutos boa tarde a todos colegas vereadores Milins conforme determina o regimento interno da casa redutiva eu solicito o pedido da construção de um refeitório na escola Bandeira Medina como a escola não tem um refeitório os alunos acabam fazendo suas refeições na própria sala de aula o que se torna ruim pela bagunça por vários requisitos parece que o projeto de verba e o projeto e a verba são do governo federal mas até a presente data tudo está parado na prefeitura penso que devido a burocracia assim pedimos para o poder público municipal agilizar e concretizar essa propriedade outra providência que eu peço é a reforma da pracinha na nossa escola a minha justificativa pela tal demanda é o fato de que a pracinha da escola se encontra em péssimas condições os brinquedos estão estragados estão ferrujados o que prejudica tanto o próprio ambiente público quanto a imagem da escola atualmente a pracinha está desativada pela segurança das crianças pois os brinquedos estão quebrados e enferrujados desse modo precisamos de parcerias para ativar a pracinha da escola que é um espaço de lazer importante para os alunos dos anos iniciais assim precisamos recuperar com a ajuda do poder público comunidade e parceiros a pracinha da escola patrimônio público é de todos em votação quem estiver de acordo permaneça como está quem discordar manifeste se levanta da mão aprovado com unanimidade vereador Murilo do Amaral para apresentar o seu projeto de lei a moção e pedidos de providências boa tarde senhores presidentes dessa casa caros colegas vereadores mirins e demais presidentes meu nome é Murilo do Santos do Amaral tenho 11 anos e estou no sexto ano da escola municipal do ensino fundamental São Carlos na Vila Olândia o presente projeto de lei incluir no calendário oficial do município de Santa Maria no dia da secretária escolar visa homenagear a secretária escolar de todas as escolas municipais da região pelas razões expostas conto com o apoio de meus pares desta casa na aprovação desse município conforme determina o regimento general eu vereador Murilo do Santos Amaral solicito a aprovação da Câmara Municipal de Vereadores da moção de concratulações ao senhor Luiz Neuto de Martins de Matos senhor Guilherme Avelos Souza senhor Paulo Fernandes da Rosa senhora Luísa da Rosa senhora Agatha Brasilio e senhora Bianca da Oliveira Natal pela importância de ser trabalhado pelos senhores Guilherme Vila Souza Paulo Fernandes da Rosa Luísa Fernandes da Rosa Agatha Basílio Catau Luiz Neuto Martins de Matos e Bianca Oliveira Natal em terceiro lugar na feira de ganhar vencedores em terceiro lugar na feira de ciência de tecnicologia e sustentabilidade pedimos que essa casa manifeste-se aprovando dessa moção de congratulações conforme determina o regidamento interno dessa casa legislativa eu vereador Murilo de São São Paulo solicito previdencia pelo poder executivo para realizar as seguintes obras de manduações na escola municipal de ensino Natal São Carlos nos seguintes setores cobertura da quadra de esporte mura ao redor da quadra nova casa para o caseiro e nova refletória e troca da rede elétrica conforme determina o regimento interno dessa casa legislativa eu vereador Murilo de São Paulo solicito providências pelo poder executivo para realizar as seguintes obras e manutenções na comunidade de Vila Urlândia em Santa Maria a troca de lâmpadas queimadas colocações de esgoto pluvial hoje tem muitos locais com esgoto a céu aberto construções de um espaço para azer quadra poliesportiva e pracinha para as crianças muito obrigada em votação o projeto de lei a moção e os requerimentos quem estiver de acordo permaneça como está e quem discordar manifesta se levantando a mão novamente aprovado por unanimidade vereador rafael para nos apresentar o seu requerimento no tempo de três minutos primeiramente é um prazer estar aqui representando a minha escola e não sou o único bom eu sou Rafael Nascimento Copete estudo na escola de ensino fundamental Sérgio Lopes no bairro Renascença passo pela ponte do arroio cadena todos os dias e me deparo com a situação precária da mesma acho necessário o conserto dessa ponte tanto para os moradores alunos professores funcionários da minha escola à noite também quando vão passar pela ponte tem um grande risco de assalto por também a iluminação embaixo da ponte também as madeiras estão meio tortas e a grade pelo que eu ouvi dizer já caiu então eu não sou da comunidade mas eu me sinto como se fosse porque eu estudo e eu quero que melhore isso e consertem a ponte em votação quem estiver de acordo permaneça como está e quem discordar o manifesto se levantando a mão aprovado com unanimidade vereadora Rawani para apresentar o seu requerimento no tempo de 13 minutos boa tarde a todos boa tarde senhor presidente boa tarde caros colegas a ampliação do prédio da escola Santa Flora é a antiga reivindicação da comunidade escolar para substituir salas de aulas que se encontram em de precária estado de conservação e outras adaptadas sem condições mínimas de utilização em agosto de 2015 a direção a CPM e conselhos escolares em reunião com Secretaria de Educação e Secretaria de Desenvolvimento Urbano ficarão em parceria com a concretização de tal objetivo de acordo com compromisso de cada envolvido a Secretaria de Desenvolvimento Urbano ficaria encarregada de elaborar o projeto arquitetônico e a Secretaria de Município da Educação com a compra de materiais de construção e a escola com o pagamento de mão de obra passamos oito meses do compromisso assumido pelos envolvidos o projeto arquitetônico ainda não foi concluído impossibilitando com isso a execução das demais ações do acordo pedimos especialmente atenção e a solicitação a enfim de melhor de melhorar as condições de atendimento aos alunos de nossa escola obrigado em votação quem estiver de acordo permaneça como está e quem discordar manifeste se levantando a mão aprovado com unanimidade vereador Rodrigo para apresentar o seu requerimento no tempo de três minutos boa tarde senhor presidente boa tarde caros colegas venham a essa tribuna tribuna como foi solicitado no dia 4 do 5 de 2006 para nós vereadores mirins trago um pedido de providências onde reunimos comunidade e escola para um debate sobre o que as mesmas necessitam para sua melhoria onde diversas solicitações foram citadas dentre elas duas se destacaram com maior importância em primeiro lugar para o ambiente escolar a área coberta que seria em benefício dos alunos e serviria de abrigo e proteção do tempo nas horas vagas e também serviria para desenvolvimento das atividades esportivas em segundo lugar para a comunidade a solicitação mais urgente foi a manutenção das estradas viniciais que trairiam benefícios econômicos para a região melhorando o escoamento das safras e também o transporte escolar que seria de grande importância para a escola agradeço todos pela atenção muito obrigado em votação quem estiver de acordo permaneça como está e quem discordar manifeste se levanta da mão novamente aprovado com unanimidade vereadora Samanta para apresentar a sua moção de congratulações três minutos bom dia senhor presidente e aos caros colegas conforme determino o regimento interno solicita aprovação da câmara municipal de vereadores sua moção de congratulação à escola municipal de ensino fundamental Sérgio Lopes devido a formação cidadã às crianças e jovens do bairro renascença realizado desde 7 de outubro de 1978 o trabalho desenvolvido pela escola tem formado gerações de pessoas comprometidas com a realidade que vivem em que possam buscam melhorias para a comunidade muito obrigada em votação quem estiver de acordo permaneça como está e quem esconder manifeste se levanta da mão aprovado com unanimidade desejando usar a tribuna eu passo a presidência da mesa ao vice-presidente com a palavra vereador Samuel primeiramente bom dia no bairro renascença um dos problemas que são mais apontados pelos moradores é o caso de que não tem um posto de pronto-atendimento no bairro os dois lugares mais próximos onde os moradores podem ser atendidos são o posto de pronto-atendimento do Patronato e o da Vila Lígia gostaria que fosse construído no bairro um posto de pronto-atendimento pois imaginem vocês se o idoso tivesse um AVC ou se alguma criança passasse mal não daria tempo de ir a um desses dois locais não daria por isso em meu nome e em nome do meu bairro eu estou aqui pedindo por isso atenciosamente vereador Samuel conforme o determinado regimento interno eu estou aqui para pedir uma moção de congratulações ao grupo dos galdeiros do asfalto e a banda do bikers devido a prestação de serviço voluntário na realização de um show beneficente realizado no dia 14 de abril de 2016 no estabelecimento Moto Garage em Santa Maria em benefício da escola municipal de ensino fundamental Vicente Palotti que se localiza no bairro Renascença muito obrigada em votação quem estiver de acordo permaneça com esta quem discordar manifeste levantando a mão aprovado por unidade unidade desejando usar a palavra passo meu lugar para a segunda secretária com a palavra vereadora Selma boa tarde senhor presidente caros colegas venho a esta tribuna solicitar a aprovação de todos meus colegas deste projeto de lei o dia do vereador Mirim porque acredito que foi importante a participação dos alunos no processo de eleição tomando ciência de como que este é realizado muito obrigado em votação quem estiver de acordo permaneça como está e quem não esteja e quem discordar permaneça levante a mão aprovado por unanimidade vereadora vereadora Sara da Costa Leal para apresentar o seu requerimento no tempo de três minutos Boa tarde a todos senhor presidente e caros colegas conforme determino o regimento interno desta casa eletiva eu solicito o pedido de providências pelo poder executivo para pavimentação asfáltica eu tenho dois pedidos nesta tarde em primeiro lugar é para arrumar o asfalto do lado da minha escola que eu não ando muito pelaquela rua mas tem várias pessoas e colegas meus que andam e quando está chovendo simplesmente quase não dá para andar na rua porque ela vira barro então que alguém possa tomar uma providência sobre isso justifica-se tal prioridade pelo fato de que a rua está cheia de buracos pedras e quando chove isso abarra para termos uma ideia das condições da rua há mais ou menos um ano nem o ônibus está passando prejudicando os moradores da comunidade a diretora da escola já solicitou para a prefeitura municipal secretaria de obras para o secretário Tobias Calil através de vários ofícios mas até o presente momento ainda não fomos atendidos é um descaso do poder público com a comunidade além disso temos um aluno cadeirante que necessita de acessibilidade no dia 4 de maio participamos de uma manifestação em conjunto com a comissão de políticas públicas da câmara municipal e comunidade para a pavimentação da rua Vitório Palese um grito de socorro da nossa comunidade que pede com urgência que a rua Vitório Palese seja asfaltada o mais breve possível e o meu segundo pedido seria pelo muro do lado da escola também que ele está ele está bem fraquinho já então é muito perigoso para a gente para todo mundo enfim não dá nem para ficar ali na parada pode ser que em qualquer momento o muro cai e mate todo mundo que esteja ali então nós precisamos também que seja consertado o muro para que a gente possa pegar ônibus e possa ir para a escola sem medo de morrer antes de entrar perto dela dentro dela então são esses meus pedidos e eu agradeço a todos muito obrigada em votação quem estiver de acordo permaneça como está e quem discordar manifeste se levanta da mão aprovado com unanimidade vereadora tamires para apresentar o seu requerimento e a sua moção de congratulações no tempo de 3 minutos boa tarde senhor presidente e caros colegas saldo a essa tribuna o presidente da câmara e os meus colegas um dos problemas do bairro renascença é a iluminação pública na ponte sobre o cadena é mais escuro ocorre assaltos quando os moradores passam ao local fiz um levantamento e contei quatro lâmpadas quebradas sabendo que existe vândalos que quebram as lâmpadas mas não temos que pagar pelos outros vejo a situação da iluminação através de algumas fotos quebram É escuro assim mesmo, porque estava sem luz, não tem luz, e eu tirei fotos onde não tem luz. Vou mostrar. Está bem, está bem. Estou em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, e quem discordar, manifesta se levantando a mão. Aprovado com unanimidade. Vereadora Vitória, para apresentar o seu requerimento. No tempo de três minutos. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas. Venho a essa tribuna hoje para solicitar o atendimento diário de um profissional técnico de enfermagem no posto de saúde do distrito. Para quem não sabe, Santa Flora é um distrito de Santa Maria, e lá tem um único posto de saúde. E nesse posto de saúde, uma vez por semana, um médico atende lá. E assim, ó, às vezes as pessoas, elas vêm até Santa Maria, aí tem todo aquele acompanhamento médico, verificação depressão e tal, retirada de pontos, curativos. E tudo isso nós precisaríamos de alguém que nos acompanhasse no posto de saúde. Agradeço a casa, muito obrigada, e é isso aí. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, e quem discordar, o manifesto se levantando a mão. Aprovado com unanimidade. Agradeço a presença de todos, especialmente a presença da vereadora Cirelei Dallalana e do vereador Oswaldo Severo. Vereadores que no ano de 1998, instituíram através do decreto legislativo número 002-98, o programa Vereador Mirim. Agradeço também ao vereador Luiz Carlos Forte, muito digno presidente dessa casa legislativa, que foi grande incentivador para a realização desse programa. Junto à secretaria do município de educação, professora Silvana Guerrino, que desde 2015, juntamente com a comissão de educação desta casa, estudavam uma forma de fazer acontecer esta sessão da Câmara Mirim de Santa Maria. E também a vereadora Sandra Rebelano, ouvidora desta casa legislativa, que foi a mentora edital do regimento interno do programa Vereador Mirim, da Câmara Municipal de Santa Maria. Também agradecemos a Relações Públicas, senhora Alexandra Schmanco, pelo constante envolvimento e equipe da Secretaria de Educação, que deram sustentação ao projeto. Agradecemos muito as secretárias Silvana, as direções das escolas e as professoras orientadoras. Muito obrigada a todas as pessoas que contribuíram para que este programa acontecesse. Boa tarde. Está encerrada a sessão. A sessão, a primeira sessão ordinária da Câmara Mirim está finalizada. Mas nós precisamos marcar para a sequência, para que todas as outras pessoas possam ver, marcar com uma fotografia oficial. Então nós pedimos para que todos os vereadores mirins se coloquem aqui na frente para a fotografia oficial da Câmara Mirim de Santa Maria. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigado. Pessoal, assim, está encerrada a sessão, nós agradecemos, eu não tenho dúvida nenhuma do que aquelas pessoas que participaram dessa sessão hoje à tarde, sentiram uma emoção muito grande. O que as crianças hoje relataram na nossa tribuna é realmente aquilo que a gente precisa fazer mais pela nossa sociedade. Nos deixa com a responsabilidade maior. Quando tu vê as crianças aqui, num espaço democrático de direito, reivindicando aquilo que é de direito deles, não é um favor, o poder público não faz favor para a sociedade. Ele tem o dever de fazer. E todos esses encaminhamentos de vocês, todos eles serão regigidos, todos eles, e nós vamos passar para os órgãos de qual a demanda surgiu. O que é da educação nós vamos passar para a Secretaria de Educação, o que é da saúde nós vamos passar para a Secretaria de Saúde e nós vamos ter o comprometimento de ir até a escola de vocês, dizer o que foi feito e o que não foi feito, certo? Vocês estão de parabéns, nunca mais a vida de vocês será a mesma. Vocês passaram por uma experiência importante nessa tarde e nos proporcionaram algo muito emotivo. não tem como tu não ver o Murilo, a Alessandra, outros, o Josiel, o Samuel e tantos outros que usaram a tribuna de saber que é deles que sai essa demanda, que nós temos a obrigação de buscar soluções para esses problemas. e que no ano que vem, no ano que vem nós não vamos estar aqui, mas nós vamos estar cobrando quanto cidadão para que essa casa possa continuar nessa edição do vereador Mirim e cobrar do Poder Público Municipal, do Executivo, que possa dar resultado. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Agora, nossos vereadores Mirim e a doutora Sandra vai continuar porque tem algo ali, parece que tem um lanchinho aí, né, para nós, certo? Uma pergunta, a gente pode, a gente pode, a gente pode informar quanto a menos que o nosso emprego é o que 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 é Vocês não precisam, não vão ser precisos, nós vamos dar resposta para vocês, a presidência dessa Câmara assumiu a responsabilidade pública na frente de vocês, os professores, diretores de dar encaminhamento e de cobrar de quem tem que fazer, certo? E vocês vão ser os nossos fiscais, junto lá da comunidade, se fizeram ou não fizeram, certo? Vocês vão ter um canal direto com a Câmara do Vereador, através do nosso site, a nossa secretária e a nossa relações públicas vai estar em contato direto, nós vamos estar redigindo ainda nessa tarde, vamos pedir para a nossa chefe de gabinete já providencial os encaminhamentos, vai sair pela presidência da Câmara. Ou seja, do chefe do Poder Legislativo para o chefe do Poder Executivo. Vai ser uma conversa do Presidente da Câmara com o Prefeito, certo? Então, e a gente vai dar o retorno para vocês. Não vai passar por nenhuma comissão, vai passar da presidência da Câmara direto para o Prefeito, em mãos. Melhor, eu e a doutora Sandra, até sexta-feira, iremos levar em mãos para o Prefeito essa documentação que vocês deixaram e relataram nessa tribuna, certo, pessoal? E a gente vai dar o retorno para vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela essa tarde, obrigado por nos proporcionar essa tarde de cidadania com vocês. Obrigado. Aprendemos muito com vocês. Obrigado, Mestre. Uma salva de palmas para o nosso Presidente. Ele é pequenininho, mas ele tem um coração muito grande. E ele queria muito que essa sessão se realizasse. Eu quero apresentar para vocês também um outro amigo da Câmara de Vereadores, que é o Cláudio. Ele está sempre presente aqui nas nossas sessões. Uma salva de palmas para o Cláudio. Olha, gente, deixa eu cuidar perfeito. Estou fora. Muito obrigada, vereador. Vereadores Mirins, nós também, para fazer essa organização, além da Câmara de Vereadores, muitas pessoas nos ajudaram. E um clube de serviço, que se chama Lions Clubes Santa Maria Medianeira, que, inclusive, é padrinho da escola, José Paim de Oliveira, está nos oferecendo um lanchinho. E esse lanchinho está preparado na sala de reuniões, aqui ao lado, onde a Alexandra poderá conduzi-los nesse momento. E depois, vocês vão voltar aqui para receberem o gibi, já receberam, e para fazer a visita na Câmara, não vai conseguir, tem que ir embora, já passou, custou um pouquinho o horário. Mas, aqueles que tiverem tempo, poderão fazer uma visita na sala do presidente, que ele está convidando, para que vocês aproveitem esta vez. Então, lá na sala da presidência, então, o presidente vai levá-los até a sala e depois vocês desçam para o lanche.